Seja muito bem-vindo ao Cola na Roda, se você é novo por aqui meu nome é Kelly E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vai rolar aqui um Arrume-se Comigo Pra gente ir aonde? No show do Seu Jorge no Vibra São Paulo Inclusive, pra quem não sabe, o show do Seu Jorge é o que vai inaugurar o Vibra São Paulo Que fica ali onde era o antigo Crede Carral Fica ali não, né? É o antigo Crede Carral E aí nesse vídeo, além de rolar o Arrume-se Comigo aí, vou mostrar a makezinha, o lookzinho e tudo mais Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco do lugar, né? Do Vibra São Paulo E um pouquinho do show do Seu Jorge também Claro que não vai dar pra mostrar muita coisa, vocês já sabem que o YouTube vai barrar o vídeo Então se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita que eu vou deixar vários stories salvos lá nos destaques sobre o show E se tudo der certo, no final do vídeo a gente volta aqui pra contar pra vocês a nossa opinião sobre o Vibra São Paulo Sobre o show e enfim, bora lá? Gente, acabei de sair do banho aqui, já me troquei, tô colocando uns acessórios Fiquei mesmo, se eu for lá? E assim, eu acho que eu não tô com o meu melhor look O problema é que eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio E tá fazendo muito frio esses últimos dias aqui em São Paulo Tá quantos graus hoje? 13 Tá 13 graus agora, e são que horas? 6 e pouco? 6 e 20 6 e 20 tá 13 graus, qual é a tendência, né? Pra mais tarde Além do que, a gente trabalhou hoje, né? Então assim, a gente tá meio cansado, meio derrotado Eu sei que o Seu Jorge vai recarregar as nossas baterias Porém, eu quero ir confortável e de preferência não passar frio Eu vou inclusive de tênis E a gente precisa comer, né? Antes de ir pra lá Então a gente tá esperando chegar um Mac aqui também E aí, gente, o look é o seguinte Eu tô com uma camiseta preta por baixo Só pra realmente esquentar Coloquei essa blusa aqui, ó Rosinha E por cima ainda vou colocar essa jaqueta jeans aqui Que ela é meio rasgada, mas ela é bem comprida Vou levar essa bagzinha aqui A parte de baixo, estou com uma calça jeans normal Sem segredo, mas estou com uma meia calça por baixo Porque realmente tá muito frio E agora eu vou fazer uma maquiagenzinha Coisa rápida Eu vou começar a fazer a make aqui Mas eu não vou ficar falando Vou deixar bem aceleradinho o vídeo Porque senão eu me empolgo E aí o vídeo fica com 40 minutos, entendeu? E eu tenho um Instagram só de maquiagem Quem quiser saber sobre maquiagem Pode me seguir lá Então bora acelerar esse vídeo Ficar pronta rapidinho Pausa na make Porque o lanche chegou Já estou aqui com o meu cheddar Eduva O que você pediu? Chicken e o Bini Mac E comenta aqui embaixo Qual é o seu lanche favorito do McDonald's Porque isso diz muito sobre uma pessoa É brincadeira, não diz nada Eu só queria saber mesmo De curiosidade Mac é muito bom Mas o jeito que ele te deixa Depois que você come Não é fácil não Vontade de comer outro Meu Deus do céu Não sei pra onde vai O pior de tudo É que eu comi super rápido E eu queria fazer um delineado gatinho Só que assim A gente tá meio que Eu tô com o tempo certinho Entendeu? Se eu cagar Não dá tempo pra cagada Não dá tempo Gente, ela tá audaciosa Hoje Colei até cílias postiças Meu Deus A cola aqui Ainda não secou Eu falei pra vocês Que eu tô em cima da hora Porque eu não sei Se vocês perceberam Mas assim Eu me arrumo primeiro Pra depois ainda gravar a introdução Pra gente partir pro rolê E eu decidi Que eu não vou passar batom Eu vou passar só um gloss Aqui meio cor de boca E fiz um toquezinho de cor aqui Que com esse brilho Não dá pra ver muito Mas é rosa Tá? É isso Gente Tô aqui ó Me perfumando Inclusive se você quiser saber Qual é o meu cheiro O meu cheiro é cheiro de vodka Bom galera Tô prontíssima Aqui Esse então É o look final Tô com a minha bagzinha Eu coloco ela por baixo da blusa Gente Não sei Eu sou assim Toda vez que eu vou usar Eu coloco por baixo da blusa E é isso A partir de agora Então a gente se vê Lá no Vibra São Paulo No show do Seu Jorge Gente Já estamos a caminho Inclusive Já estamos ouvindo o Seu Jorge Aqui Já estamos no aquecimento Mano Que ódio Que ódio Fui fazer o último xixi Antes de ir embora Vocês acreditam que o zíper Da minha calça quebrou? Tive que trocar de calça Que raiva Mas enfim É isso Vai dar tudo certo Não vai? Vai dar certo Assim Vai ter que dar Não tem muita opção Mano Fiquei muito puta Que agora já tô rindo Tô calma Mano Fiquei muito puta Muito puta Nossa Que ódio Mas enfim Vambora Gente Chegamos 80 reais de estacionamento Aqui 80 fucking reais Estacionamento Não vou nem falar nada Não tem paciência pra gente Sem educação Chegamos Entramos Multidão Já vamos ficar colada Mano Nós vamos ficar colada Nós vamos sentir o cheiro Do seu Jorge A gente vai respirar Ao mesmo ar Que o seu Jorge Maravilhoso Maravilhoso O que é isso? 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 Todos os instrumentos. Até aquela caixa lá. Ele tocou. É! Que energia. Ele pula o show inteiro Ele não para de pular, dançar E meu, é impressionante Foi no meio da plateia, lembra? Ele desceu do palco Mas uma coisa muito legal também Do Vibra e do Alexandre Pires É que lá tinha um espaço pra cadeirante E o Alexandre Pires fez questão de descer do palco E lá com os cadeirantes Ele cantou com a galera Com o pessoal que tava ali Tirou foto com eles Então achei muito bacana da parte dele E também da estrutura Porque não é todo lugar que tem essa inclusão Tipo, é legal porque ele e o Sr. Jorge Eles têm uma química muito legal Eles parecem que são muito amigos Eles ficam se zoando quase que o show todo É muito legal, é muito legal E fora que algumas músicas Aquela música do Legião O Alexandre Pires falou que só o Sr. Jorge Era capaz de cantar aquela música Não, ele arrasou, ele arrasou Foi um show incrível, impressionante Foi incrível, incrível A gente fica arrepiada Uma coisa muito louca Um dos melhores shows que eu já fui Nossa, é sensacional Super iria de novo no show Tranquilamente Dos dois ou do Sr. Jorge no caso Porque eu não conheço real As músicas do Alexandre Pires Mas tudo bem Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Esperamos muito que você tenha gostado Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí a sua opinião E a gente se vê na próxima roda Tchau 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 Tchau